Falei pessoal, tudo bem? Carlos Santana por aqui, com mais uma dica de desenho realista para iniciantes. Como é o caso aqui do papel canção 224 gramas, que é um papel que tem bastante textura, então vou trazer para vocês aqui algumas dicas para que você possa estar aplicando e conseguindo um melhor resultado nesse tipo de papéis, beleza? Seguinte, as técnicas para você desenhar em papéis lisos e em papéis porosos são as mesmas técnicas, porém, existem algumas variações, alguns macetes para conseguir um melhor resultado nesse tipo de papel mais poroso. A primeira dica é você não usar diretamente um lápis escuro para fazer o sombreamento. Por exemplo, aqui como você vai ver, quando eu passar um lápis escuro, olha o que acontece. Percebeu? Fica um sombreamento bastante rústico, cheio de pontinhos brancos, todo irregular, mas a dica é o seguinte, antes de você passar um lápis escuro, primeiro prepara o papel com um lápis mais claro, por exemplo, esse lápis HB, você passa ele de leve e vai preenchendo a área que você quer escurecer, mesmo que seja uma área escura, você pode fazer primeiro uma primeira de mão com um lápis H ou um lápis HB, aí você espalha normalmente com um pedacinho de papel higiênico. Só de você já ter feito esse fundo com um lápis mais duro, um lápis de graduação mais baixa, ele acaba dando uma suavizada nos poros do papel, deixando o papel um pouco mais liso. Agora sim já está preparado para você usar um lápis mais escuro. isso porque os lápis de graduação mais alta, 4B, 6B, 7B, 8B, eles são muito macios, o grafite deles são muito macios, então quando você passa, ele fica meio que superficial, ele não penetra bem nos poros do papel, fica meio que por cima. Então por isso eu recomendar você primeiro fazer a aplicação com o lápis mais claro, depois com um lápis mais escuro. Outra dica é o seguinte, é você usar bastante pincel. Olha só, quando você desenha um papel rústico, um papel poroso, como esse papel que eu estou mostrando aqui, é bem recomendável que você use bastante o pincel, porque o pincel ele ajuda a penetrar esse grafite dentro desses poros do papel, deixando o sobreamento um pouco mais liso. Então nesse exemplo aqui onde eu usei esse lápis 6B, vou ter que dar uma passada a mais aqui com ele para preencher um pouco mais. Veja bem, se eu passo o pincel, olha só o que que acontece. Então tá aí, veja a diferença onde eu passei o pincel, veja que ficou bem mais liso, onde eu não passei, observe como está poroso. Então você vai usar bastante o pincel para desenhar nesse tipo de papel. No papel liso não precisa tanto pincel assim, porque o sobreamento geralmente já fica bastante liso. Você passa o pincel, inclusive nem dá tanto efeito assim. Lembrando o seguinte, essas dicas são para você que quer um sobreamento um pouco mais liso. Eu digo isso porque tem gente que gosta do sobreamento um pouco rústico no desenho e nada de errado com isso, ok? Uma das grandes vantagens do papel poroso também é a facilidade de espalhar, como vocês viram aqui. Você passa o lápis, mesmo se você fizer um sobreamento rabiscado, meio que irregular. Quando você passa o desenho de papel, você consegue espalhar, porque esse papel, ele espalha com bastante facilidade. Já um papel lana brisa, por exemplo, papel liso, se você fizer um sobreamento muito rabiscado, para você depois conseguir suavizar com o desenho de papel ou outra ferramenta qualquer, é bem complicado. Então é isso aí, só para deixar claro, eu gosto dos dois tipos de papel, tanto liso quanto o poroso, cada um em situações diferentes. Então essa é a dica de hoje, espero que você tenha gostado aí e até um próximo vídeo.